Olá meninas! Olá meninos! Eu sou Abel. Eu sou Maurício. Produção. Ele é a produção. Maurício. Produção. Tá bom, produção. Hoje a gente veio aqui fazer um desafio super legal, que é o desafio do bolo. Por quê? Porque a gente tá chegando o aniversário da mamãe, amanhã é o aniversário da mamãe, então a gente tá muito animado e a gente mesmo que vai fazer o bolo, a gente vai fazer um bolo pra ela. Mas isso na verdade vai ser uma trolagem. A gente vai falar, olha a gente fez esse bolo com muito amor e carinho pra você. E aí o bolo vai, assim, aqui tem coisas boas, mas tudo misturado vai ficar muito doce, não vai ficar muito bom, né? A gente já fez a massa. A gente já fez a massa. Ela foi pro salão, daqui a pouco ela volta e a gente vai correr. Ela foi fazer a unha, a coisa, pra amanhã. E amanhã no aniversário dela a gente vai gravar a reação dela. A gente vai falar, mãe toma aqui um pedaço. Ela não vai ter coragem de falar que tá vivo e falar, hum delícia. Eu vou dar mais pedaço, pedaço pra ela e ela vai, meu Deus, ai como eu vou comer isso, mas ela vai ter que falar que tá bom, porque, coitada gente, né? É o nosso bolo. A gente vai misturar essas várias coisinhas que a gente vai sortear, ó, tem jujuba, amendoim, delicado e essa balinha. E a gente vai misturar pra ser o que tem dentro da nata, depois a gente vai confeitar tudo. Mas vai ser sorteio. É, sorteio. Quem vai primeiro? Tá. Ímpar. Nossa, gente. Direito, vamos lá. Um, dois, três e já. É. Cinco e um. Ganhou. Ganhei. Uhul. Peguei, pode pegar. Vai. Delicado, ai eu adoro. Jujuba. Ai, eu também adoro. Não, ah. Nossa. Mistura, mistura, mistura. Estamos com os poderosos porquinhos. Mistura, mistura, mistura. Meu vai ficar uma delícia. Eu acho, né? Eu acho que não. Pode pegar o próximo. Não quero tirar o amendoim. Bala. Ai, o pai tirou o amendoim. Não, eu tirei. Gente, essa balinha eu não gosto muito dela, mas vai dar um sabor especial, né? Amendoim. Eu vou colocar pouco. Não gosto muito dessa bala. É tudo. É tudo. É tudo? Não! Ai, meu Deus. Bolo. Com jujuba e amendoim de recheio. O meu tem delicado e acessualizado. Vou colocar todos os delicados. E depois que assar vai ter a cobertura e os enfeitos. É, os enfeitos. Será qual a gente vai dar pra mais dois? Ué, lógico, né? Um é o meu e o outro é o seu. E a gente fala... Olha o rolo, qual tá mais gostoso. Qual que tá mais gostoso. Ela vai pensar, meu Deus, eles nunca mais vão olhar a cozinha. É, vão sortear o... Isso. A Nilina, gente, vai ficar lindo. Eu quero tirar o rolo, né? Vai ser meio justo. Para, eu ia parar de novo. Para. Pega o papel tesoura. Pega o papel tesoura. Pega o papel tesoura. Pega o papel tesoura. Sabia? Você colocou papel, você colocou tesoura e aí você ia colocar pedra. Sorteio. Rosa, rosa, rosa. Ih, rosa! Essa Nilina aqui é pó de comer, né? É de comida. É de comida. Ó, mas aí não põe demais, não. Minha massa pode ser rosa. Tá bacana. É. O meu vai ser rosa, a mamãe vai gostar mais do meu. Sei lá. Põe a tampa. Põe um pouquinho, mistura pra ver como fica, senão vai ficar um negócio... Pra vocês verem melhor, gente. Olha, a minha massa. Olha, a minha tá rosa. Eu não vou virar muito porque vai cair depois que a gente filma. E a do pai tá ficando azul. E a minha rosa. Rosa, eu acho que vai ficar rosa bebê, gente. Que fofo. Misturar mais, eu não quero... Branco, ó, vai ficar rosa bebê. Eu acho que eu vou pôr mais. Nossa, o seu ficou verde e água, pai. Não foi mais. Ficou lindo também, verde e água. Não, eu quero azul. Azul. Gente, que lindo. Bolo rosa e bolo azul. Qual vocês acham que vai ficar mais gostoso? Da Bel ou da produção? Gente, olha, pra não virar e derramar tudo, tá ficando assim, óbvio. O meu tá ficando lindo, mas eu acho que eu vou pôr mais um pouco. Gente, parece aqueles programas de culinária. Será que quem vai ganhar é você, vai ser eliminado. Gente, olha que linda a cor. Agora vamos assar. Colocar mais um pouco, calma. Daqui a pouco a gente volta com a cobertura. Tá, é, com a cobertura e enfeite, né? Ai, a gente vai pôr nessa forma aqui de coração. Então vai dar um toque, né? Vou pôr mais. Eu quero bem rosa, tá rosa bebê. Pai, ficou lindo. Ficou verde água. Uhum. Gente, ficou lindo. E o meu ficou rosa bebê. Mas eu quero deixar um pouquinho mais rosa. Tô terminando aqui de misturar. Vai certinho. Nossa, ficou verde água. Que massa linda. Vocês já viram uma massa verde água? Eu nunca vi, pai. Tá lindo, mas claro que a minha mãe vai gostar do meu. Vai ser o bolo dela de aniversário. É, os dois bolo. Me ajuda? Você é segura e eu quero fazer isso. Ai, que legal, gente. Eu nunca vi um bolo assim, tudo de um bolo. Um beijo do início. Bom, meninas e meninas, põem aqui nos comentários qual bolo vocês gostam. Eu gosto muito de bolo de cenoura, de chocolate. Agora a gente vai botar pra assar, daqui a pouco a gente volta. É. Ai, que massa esquisita. Ai, ficou lindo. Tá no forno. E a gente pegou uma receita na internet de como fazer a massa. Porque a gente nunca fez. Primeira vez. É, primeira vez assim, fazer tudo sozinho. Eu já ajudei a decorar a coisa, mas fazer tudo assim. E aí a gente aprendeu essa massa na internet. Comprou essas forminhas sem que a mamãe soubesse, né? Agora eu vou fechar a sinal. E agora a gente vai esperar. Até já. Voltamos, né? Quase queimou. Quase, né? Pai, gente. Tinha que prestar mais atenção. Mas, gente. Mas tá bom. É, o cheiro tá uma delícia com cheiro de bolo de cenoura. Agora, agora... Põe menos o meu, né? Mais tenso. É, vira o seu primeiro. De virar, gente. Nunca virou um bolo. Desenformar. O pai, principalmente eu, né? Se o pai é mais velho que eu, é. E tá quente. Melhor pegar o pano. Pega o pano e olha. Tá quente. Vamos lá. Vamos torcer pra... Vai quebrar. Segura, pai. Tá quente. Agora tira. Vamos ver se ficou o coração. Gente, quebrou um pouquinho, mas vai ter cobertura, né? Só abriu que ele tá muito quente. Tá abrindo, ó. Ah, mas ficou lindo. Que pena que a parte verde água ficou pra baixo. Não, mas vai ter cobertura. Ah, é? Gente, agora o meu. Deixa eu desenformar o seu. A parte rosa vai ficar pra baixo, é pra chateada. Mas em cima dá pra tá azul também, porque... Deu uma leve... Ah, entendi. O meu vai tá mais lindo, porque o meu tá mais lindo. Olha. Ai, tomando que tá de rosa. Cuidado. O quê? O que você sorteou? Eu... Delicado. Tira. Nossa, ficou lindo por dentro. Gente, infelizmente, muitas delicadas... Desceu e grudou. Mas pai, põe porque a mãe adora delicado. Não, mas aqui tá grudado. Não tem como tirar. Mas ficou lindo. Mas vai cobrir. É, vai cobrir. E eu queria que a parte rosa ficasse pra cima. Mas por dentro vai tá rosa. Ah, é? Gente, por dentro vai tá rosa. Ah, ainda tem... Nossa, o delicado ficou macio. Derreteu. É. Então agora vamos sortear... A cobertura. É. Vamos sortear a cobertura. Tem chocolate e doce de leite. Ai, um dos dois é muito bom. Isso aqui é muito bom também. Doce de leite. Calma aí. O quê? Vamos sortear, vamos... Opa! Pera o papel tesoura. Pera o papel tesoura. Pera o papel tesoura. Ai! Calma aí. Deixa em baralho. Ai! Doce de leite. Ai, não acredito. Eu já tinha tirado doce de leite. Doce de leite eu acho que a mamãe prefere. Me dá um pouco. Final. Olha o tamanho da lá. Ih, meu Deus. É meio duro. Pra fazer. Cadê o porquinho? Vou pegar o porquinho aqui. Pega os dois. Obrigada. Ai, não é difícil fazer com doce de leite. Não, eu acho que é com esse. Não, eu acho que é com os dois. Os dois é meio agulhidento. Já terminou e foi super difícil porque isso aí é duro, né? O doce de leite é duro. E o meu foi... Eu fiz só... Eu nem precisei da ajuda do pai porque isso aqui é mais solto e aquilo ali é mais grudento, né? Agora nós vamos sortear o enfeite. O enfeite. Ai, tomara que eu pegue coisa bonita. Pra fazer isso aqui é par, ímpar, doce, já, três, quatro... Eu falei par? Falou. Hum, é um só. Coisa boa. Ah, vai ficar lindo. Já sei até o que eu vou fazer. Balanço. Vamos rapidinho, antes que eu não enxergue. Hum, tô botando na lateral. Ah, boa ideia. Vai dar bastante formato do coração. A mãe vai achar doce demais. É, gente. Ela odeia coisa doce demais, sabe? Ela gosta de uma coisinha levinha, mas de muito doce, nossa. E ela vai ter que comer, comer. Ai, coitada. Nossa, que lindo. Eu quero pegar bala, gente. Nossa. Vamos lá. Pega, pega, pega. Ai. Ai, gente, eu peguei suas coisas. É, mesmo. Ai, não acredito. Tu, tu tá bem mais sortudo que eu. O que eu vou fazer com esse biscoito? Tem um suco dentro do coração. Ah, Bremi. Pronto. Pronto. Só doido? Uhum. Que boa ideia. Posso pegar? Ai, meu Deus. Eu vou embaralhar. Não pega outra bala, pai. Tu pegou? Não acredito. Eu peguei. Era do que eu precisava. Que sorte, marshmallow. De coração, abre. Vou usar a rosa. Bolo coração. Ah, eu vou usar o negresco em outro lugar. Não tem de plano. Espera aí. Pode ir. Meu Deus. Bolo mais doce do mundo. Não, eu vou usar o negresco mesmo. A gente contou errado isso, não? Não. Não sei. Tá ímpar. Só sobrou o suspiro e só sobrou um papel. Não tem mais nada, não? Os dois usam o suspiro. Os dois usam o suspiro, então. Mãe, que fofo. Gruta. A mãe vai ficar... Aham. Surpresa. Aquela mão tem mais uma que a gente vai fazer um... Ai, eu vou colocar cada suspiro. Ih, meu Deus. Quem é? Não sei, mãe. Maurício? Termina, termina. Poxa, estragou tudo, pai. Estragou nada, não, Trana. Poxa, vocês estão... Estão gravando? Já filho do bolo. Que lindo. Quem faz aniversário amanhã? Eu. Gente. Não fiz aniversário amanhã. Termina, Nabela. Nossa, tinha tanta gente no salão. Quando eu cheguei lá, no meu horário, a moça tava terminando ainda a unha da moça. Tá gravando. Ah, ainda tá gravando? Tá gravando? Agora... A gente tá terminando. É, a gente fez um vídeo assim... Mas, que vídeo é esse? A gente... Não, não é que a gente fez assim, é que a gente queria compartilhar com os seguidores o bolo que a gente fez. O seu bolo de aniversário, a surpresa. E a gente escolheu várias coisas pra pôr gostosas. A gente pegou uma receita na internet. Vocês fizeram pra mim? Aham. É. Mentira! Vês escolhendo. Que lindo! Que lindo o Bel! O Bel tem um rosto. Mostra o seu. Gente, como vocês fizeram a massa? Ué. A gente viu uma coisa lá na internet. Farinha, ovo... Tu já fez bolo, Maurício? O Bel eu sei que eu nunca fiz. Primeira vez. Vocês pegaram receita na internet? É. Receita básica, bolo? Vocês estão gravando mesmo? Eu acho que tá, tá. Oi, gente! Meu Deus! Que lindo! Termina, Bel. Pra dar bolo pra no meu aniversário amanhã? Aham. Que fofos! Meu Deus! É a minha família fofa! Mas pode comer, Maurício. Cadê a Nina? Tá lá em cima, dormindo. Come, mãe! Nossa! Vamos cantar parabéns amanhã com o bolo! Não, eu ia comer hoje! Ué, vamos achar pra amanhã? Nada! Você não vai provar o nosso bolo? É! Depois a gente faz outro, compra... Olha o meu! É um postinho! Mas vocês estavam fazendo e gravando pra mostrar no canal? Ai, vai cair! O que vocês fizeram pra mim? Surpresa! Exatamente! É! Ai, que legal! O título vai ser bom, surpresa pra mamãe! Mas vamos deixar que amanhã, quando a mamãe chegar, a gente canta parabéns com todo mundo junto? Você tem que comer hoje? Por quê? Porque sim! Quer saber se ficou bom! Ah, eu acho pena! Podia cortar amanhã, na hora do parabéns! Gente, esse suspiro não tá ficando! Senta aqui! Tá! A gente tá gravando! Aí amanhã não vai ter bolo! Olha o nosso chapéu! Que lindo! Gente, eu vou pôr suspiro pelo bonito! Vamos pegar uma faca pra cortar! Vocês compraram esse chapéu ou onde? Gente, é com tudo! Toca! É chapéuzinho! É tudo! Ai, eu quero tirar uma foto desses bolos pra eu guardar de lembrança! Toma aí! Gente, eu amei! Vocês são a melhor família do mundo! Depois você lava a louça, tá? Brincadinho! Depois eu lavo! Ai, eu vou tirar, gente! Depois eu vou postar lá no Instagram! Coisa linda! O quê? Tá te cortando! Mãe, olha o meu! É um rostinho! Toma aí! Gente! Agora a mãe vai te provar! Olha o meu! Meu! Que coisa mais boa! Gente, eu amei! Eu amei! Presente assim, não tem preço assim, porque a coisa feita com amor, com carinho... Ai, eu tô muito feliz! Tô emocionada! Não tem como escolher! Os dois estão a coisa mais linda da dona! Cortar um pedacinho de aninho! E o desafio é? Qual é o mais gostoso? Eu não vou escolher! Eu não vou fazer isso! Os dois estão deliciosos! Antes mesmo de eu provar, eu já sei disso! A gente pegou uma receita na internet e fez, e aí depois a gente só decorou! Gente, que lindo! Ó! Unidu, unite, salamê, mingue, o sorvete colorei, o escolhido foi você! Vou cortar primeiro esse! Tenho pena! Ah, corta! Por dentro fica mais bonito ainda! É, por dentro! Gente, eu nem vou estragar a boquinha, eu vou cortar um pedacinho daqui! Ai, posso tirar uma foto de vocês com o bolo? Você reparou que é um coração? Reparei! Um, dois, três e... Coisa mais linda! Aproveita que tá quentinho! Vamos lá! A hora da verdade! Tá fresquinho! Ó, pega um suspiro, um biscoitinho e pega a boca, mãe! Não tem problema, não! É bala! E por dentro... Não, mãe! Não é esse! Ah, é? Ó, mãe, sabe o que tem dentro? Não! Uma coisa que você adora, o delicado! Hum! Eu procurei bom de delicado! Foi tipo um desafio! Gente, é rosa! É rosa! A gente colocou a Anilina pra comer! Que coisa linda! É rosa! Pegou o suspiro? Uhum! Agora eu vou cortar um pedacinho desse... Ai, que dó! Põe ali a bala! Ai, Bel! Não tira a carinha, não! Tenho dó! E vamos cantar parabéns porque amanhã, né? É! É! Não... Diga que não faz sorte cantar antes! Esse aí é azul! Olha! Meu Deus! Que lindo! Come, mãe! Um, dois, três e... Ai, eu tô comendo com a mão mesmo! Come também! Não! Pode provar! Você tem que ser a primeira! Tá bom, mãe? Tá uma delícia! Ah, então eu vou tirar mais! Corta mais um pedacinho pra mim, eu quero comer muito! Agora deixa eu provar da produção! Ficou no ponto certo! Não tá muito doce, né? Do jeito que eu gosto! Viu os receios? Aham! Parece que é amendoim, né? É uma receita! Uhum! Bom, né? Delícia! Gente, isso é muito bom! O que tá comendo com a faca? O que? Nada! É delicioso! Come! Come também! Não quero então! Bom, cuidado com essa faca! Deixa eu cortar pra você! Você quer mais, mãe? Eu vou comer aqui! Eu vou cortar um pedação pra você! Uhum! Vocês estão de parabéns! Deixa eu provar também! Vai sair do lado da maquinha! Quer, Bel? Não, obrigada! Muito bom! Come, Bel! Eu? Só o aqui! Por favor! Toma, mãe! Pra você! Bata direitinho pra não escandalar no bolo, Bel! Hum! Gente, tá delicioso! Não é que ficou bom mesmo? Uhum! Ué, por que é? Vocês achavam que não ia ficar, não? Hum? Primeira vez, né? Uhum! Muito bom! Vocês estão de parabéns! Obrigada, Bel! Obrigada! Sabe qual é o... Sabe qual é o seu nome do vídeo? Hum! Trolagem! O que vocês botaram nesse bolo, né? É que... Uma coisa boa! Não, é que esse bolo... O que você quer falar, gente? Esse bolo é assim, olha... Deixa eu te falar uma coisa... A gente... É... A gente compra várias coisas de mercado... Aí a pessoa sorteia e põe no bolo... A pessoa sorteia e põe no bolo... Mas ficou maravilhoso! Mas era pra você achar ruim... Ela tá ficando doce... E aí você... E você ficar sem graça e falar... Ai, tá bom! Aí eu ia tirar um pedação, mas você não ia gostar! Mas vocês queriam fazer um bolo ruim pra mim? Não! A gente não acha, gente! Você ia achar ruim, mas aí você ia ter que comer mais e mais... É porque às vezes põe as coisas tudo bom e fica meio em excesso, né? É! Gente, pode ir dando parabéns aí pra mim! Eu quero ver aqui um monte nos comentários parabéns pra Fran! Que eu amo ler os comentários de vocês quando dão parabéns! Eu postei... Eu não achei bom, não! Gente, eu faço aniversário dia 22 de julho e a produção fez dia 17. Eu botei uma foto dele lá no Instagram. Todo mundo deu parabéns, teve mais de mil parabéns! Ó, quero bater a meta aí, mais de mil! Mãe, eu achei meio ruim! Tá uma delícia, tá maravilhoso! Espero que vocês tenham gostado da tolagem e a mamãe realmente gostou! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!